Oi gente, compartilhar com vocês, né? Ontem eu comprei na loja.com, né? Aqui de Maduri, né gente? De tecnologias, esse carregador da Capibon, e é um carregador muito bom, gente. Ele é original, carregador rápido, e daí tá escrito aqui, ó, ele tem duas unidades de USB. Ou seja, você pode colocar mais dois conectores, se você quiser carregar outros celulares, vou carregar outras coisas, ele tem entrada USB para outras duas coisas. Ou seja, você pode carregar três celulares ao mesmo tempo, se você tiver três celulares, ou algo do tipo. Daí ele tem uma comprimento de linha. Olha só, tem as duas entradinhas aqui, como vocês podem ver, né? Ele é da Anatel e tudo mais. E daí é que tá escrito, né gente? Olha só, carregador rápido, inteligente, carregamento de alta velocidade, seguro, alta eficiência, confiável no cabo, USB de alta... Eu adorei, gente, adorei esse carregador. Comprei lá na .com, aqui de Maduri, né gente? De loja de tecnologias, um preço super acessível, paguei só R$19,90, e é um carregador muito bom, gente, muito bom mesmo, né? Tava precisando muito, e é muito confiável, né? Loja.com, aqui de Maduri, adoro comprar coisas de tecnologia lá. E é isso.